Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, dando continuidade à nossa prévia do turninho masculino dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Vamos falar de mais uma seleção do Grupo B, a Lituânia. Lituânia que, entre as duas equipes, talvez é a equipe que teve uma preparação mais extensiva. O time fez seis amistosos em casa e depois começou uma turnê passando por Espanha, vindo até a América do Sul, começando na Argentina e terminando sua preparação no Brasil, fazendo amistosos importantíssimos antes dos Jogos Rio 2016. Lituânia que começou sua preparação simplesmente ganhando os sete primeiros jogos, os seis primeiros em casa, sendo os dois últimos contra a Espanha. O primeiro em Vilínios, em casa, e o segundo em Málaga. Ganharam da Espanha também em Málaga. E depois o time veio até a Argentina, teve um jogo contra a Austrália cancelado por uma questão de goteira, depois fez jogo duríssimo contra os donos da casa, perdeu só na última bola, jogo de duas prorrogações, foi ao Brasil, já venceu a Austrália e perdeu para o Brasil também em um jogo muito apertado. Enfim, a Lituânia mostrando muito serviço nessa preparação para os Jogos Olímpicos. Jonas Valanciunas surgindo aí como o grande líder desse time da Lituânia, é aquilo que se esperava dele quando ele surgiu, aparecendo já muito bem nos mundiais de categorias de base, e depois chegando à NBA, onde é um dos principais jogadores do time do Toronto Raptors, finalista da Conferência Leste na última temporada da NBA. Lituânia, além do Jonas Valanciunas, tem outros grandes valores. O Domantas Sabones é o mais recente, mostrando muita força no garrafão nessa preparação, um jogador que ainda está com o jogo em desenvolvimento, o arremesso de média e longa distância ainda não apareceu, um jogador que tem a capacidade de finalizar muito bem perto da sexta, aparece muito bem para o pick and roll, já mostra aí algumas boas características defensivas, embora ainda não seja um jogador completo em nenhum dos dois lados da quadra. Mindalgas Kuzminskas, que como o Domantas Sabones chega à NBA nessa temporada, reforço do New York Knicks, dá muita opção no perímetro, tem um arremesso muito preciso de fora. Jonas Maciulis vem do banco de reservas desse time, uma das feras do time do Real Madrid, Real Madrid um dos protagonistas do cenário europeu, Maciulis sempre trazendo muita força para esse time de torno dos dois lados da quadra, um jogador de muita categoria. Roberto Yavtokas, que tem um papel reduzido nesse time, mas é um dos veteranos, é um cara que traz experiência e muita presença defensiva. Yavtokas é muito efetivo em momentos importantíssimos dos jogos. E o Mantas Kaunietis, que é o armador desse time, é o maestro. O Kaunietis é um jogador que tem capacidade tanto de pontuar quanto de fazer os companheiros pontuarem. A Lituânia, quando o Kaunietis está em quadra, é uma chuva de pick and roll, se tem opções para isso, Valanciunas e os Sabones aparecem muito bem. Os pivôs de reservas também, o Yankunas, o Cavalhalskas, quando jogam com o Kaunietis, são muito acionados no pick and roll. Enfim, o time da Lituânia tem muitas opções no garrafão, no perímetro, um time muito completo, de defesa muito agressiva e tem camisa. Tem muita camisa, vale lembrar das conquistas lituanas e da contribuição da Lituânia enquanto parte da União Soviética. A Lituânia contribui com grandes jogadores para o time soviético, Arvida Sabones, Marcio Liones e entre outros grandes nomes da história do basquete. Enfim, a Lituânia, muita tradição, muita camisa e muito time. Para mim, um dos candidatos à medalha nesses Jogos Olímpicos, um pouquinho abaixo aí, talvez de Espanha, Espanha completa. A Espanha, vale lembrar, no primeiro amistoso contra a Lituânia, não teve pau-gasol. A Espanha ainda vai melhorar, mas a Lituânia ainda está um pouquinho abaixo da Espanha, mas está muito próxima. Fez a final do Eurobasket, inclusive com a Espanha, a Espanha saiu vitoriosa. A França também está um pouquinho acima, mas depois desse dos Estados Unidos, a Lituânia está logo ali, junto com a Argentina, Brasil, Sérvia, enfim. Torneio Olímpico muito equilibrado, muito disputado. E a Lituânia, na minha opinião, vai ser sim uma das grandes protagonistas. Gostei muito do que vi, pude ver de perto essa seleção. Só fazendo aquecimento para um jogo que não houve contra a Austrália, mas sim contra a Argentina, pude ver. E é um time duríssimo. Quem quiser chegar longe nesses Jogos Olímpicos, principalmente no Grupo B, vai ter que soar muito para passar por cima dessa equipe da Lituânia. Beleza? Quero saber de vocês o que vocês acham desse time da Lituânia, as possibilidades nesses Jogos Olímpicos. E, obviamente, aquele joinha no nosso vídeo. Assine o nosso canal do Pick and Roll Brasil para conferir as prévias e as seleções anteriores, que a gente já comentou aqui, e também ficar sabendo, assim que entrarem no ar as prévias, que a gente ainda vai falar seleção brasileira mais tarde nesta segunda-feira e as outras seleções do Grupo B. Beleza? Aquele abraço!